Adoro, eu simplesmente adoro gravar nesse lugar, adoro vir passear, fazer compras porque olha, eu tenho certeza de todo mundo que eu falo para ver essa cozinha, a gente é um barato Muito shopping, são mais de 200 estandes só de fabricantes Tudo produtinho de fábrica, precinho lá embaixo, essa semana para o dia dos pais Para um pouquinho, você deixou a última hora, né? Não adianta, você não muda, só pensa, não ia comprar antes, né? Agora, tá enforcado, o que eu compro para o meu pai? Quer o exemplo? Gravata, gravata de seda importada, sabe quanto? 199 cruzeiros reais, gente, é brincadeira? 200 mil? Não dá para você fazer 190, não? Faz? Ah, mas a fábrica não vai ficar triste, faz? 190, vai? Sabe por quê? Vou te contar uma coisa, que um, vai ser difícil arrumar troco, pode ser? 190 cruzeirinhos reais, você faz, obrigada! Aqui tem brusas de lã de linha, tudo bem? Lindas, lindas de morrer Esqueci aqui, olha, eu vou embora, aqui eu fico louca Calças em cota, um fusor com um pezinho, sabe quanto? 490, vai abaixar ou vai deixar assim? Ah, vai deixar assim Ah, vem você e chora Eu não vou chorar em tudo também para você, né? Não dá Aqui, olha, cacharréu Agora nesse friozinho, uma coisa que é muito gostosa, prática Você usa embaixo de qualquer coisa Quanto vai dar qualquer cacharréu? Cadê você? Achei Quanto? 450 450, sem choro, nem vela, nem fita amarela Tá super barato Tá super barato, tá bom Já chorei antes, eu não quis abaixar Obrigada Isso que vende muito Vem cá, olha Decoração para casa Tapetes orientais Pensa que não tem, tem sim Bom, não adianta, né? Essa semana a gente vai falar muito de dia dos pais Porque precisa Vou tirar do saquinho, tá? Quanto, qualquer Quanto essas camisas? 1 milhão e 100 Mas olha o colarinho Pegou um close aqui? Olha que camisa, nota 10 1 e 100 Em várias cores É isso aí, olha Multishop é o seguinte Essa coisa deliciosa de você andar Tem trilhões de produtos diferentes Tudo que passar pela sua cabeça Então, você faz o seguinte Não sai daí Não é hora de fazer xixi Nem é hora de comer sanduixinho Nem de brincar, nem nada Não sai daí que eu volto já, já E tem cada coisa que você vai amar Multishop, espera, hein? Multishop